Se você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, você irá ficar muito rico no futuro! Então faça os desafios agora! Prontinho, postei mais um vídeo! Eu estou aqui pra te ver sorrindo! Mas não se esqueça de fazer sua parte! Tem que se inscrever e deixar o seu like! Prontinho, postei mais um vídeo! Eu estou até com uma perna diferente da outra! Eu quero mudar isso! Eu quero ficar rica! Na verdade, eu não quero ficar rica, pessoal! Eu quero ficar milionária! Não! Pra que ficar milionária se eu posso ficar bilionária? Sim! Hoje nós iremos procurar aqui no Roblox maneiras de como ficamos ricos! Pessoal, olha só o que eu consegui! Eu estava dançando na rua e pedindo dinheiro, né? Porque eu já era uma moradora de rua já! Eu não tinha nada de dinheiro! E aí o que aconteceu? Eu ganhei o dinheirinho dançando aqui nessa rua! Essa garotinha me deu dinheiro e agora eu tenho roupas novas! E eu tenho uma perna nova, gente! E eu descobri um jeito da gente ficar ricaço! Eu descobri que aqui nessa cidade tem um cara milionário! E ele tem uma mansão! E que se a gente roubar a mansão dele, a gente consegue ficar milionário! Sim, ó! Eu já estou vendo o dinheiro bem ali na frente! Então a gente tem que roubar a mansão do milionário pra ficar bi-trilionário, bilionário! A gente vai ser muito rico, entendeu? Então tudo bem, vamos começar aqui? Vamos ver aqui, então! Oi! Eu sou o Max! Vamos roubar a mansão! Os guardas estão na entrada! Então o senhor rico está na piscina tomando sol! E você tem que arrumar um jeito de entrar na mansão sem ser visto! Será que eu vou conseguir? Eu não sei! Eu só sei que eu estou vendo dinheiro aqui já, ó! Eu estou vendo o dinheirinho aqui já, galera! Já estou vendo o dinheiro por aqui, ó! Aqui estão os guardas! Eu nem vou passar perto deles! Eu nem vou tentar entrar por eles, não! Eu vou por aqui, ó! Eu vou por aqui, ó! Vai ser fácil, eu acho! Eu já tenho, ó! 45 dinheiros! Esse cara é tão milionário que ele deixa dinheiro até no chão aqui, galera! E a gente tem que dar um jeito de entrar lá dentro! Uh! Entrei! Eu sou muito boa! Sério! Eu sou a melhor pessoa que quer ganhar dinheiro do mundo! Então tudo bem! Vamos pegar todo o dinheiro que a gente está vendo por aqui, ó! Estão pegando muito dinheiro! Muito dinheiro! Muito dinheiro! Uhul! Tá! O que mais que a gente vai fazer? Vamos ver se tem mais dinheiro por aqui! Vamos ver, ó! Tem até passagem secreta! Peguei, peguei, peguei! Ah, tô muito feliz! Tô muito feliz! Já tenho 85 dólares! Eu tô muito rica! E olha só que mansão mais bonita de todas, hein, galera! É a mansão mais linda que eu já vi na minha vida! Vou até colocar o meu cabelo aqui pra frente! Porque eu já estou me sentindo uma pessoa rica! E o que mais? A gente tem um carro aqui que a gente não pode mexer, né? Porque a gente não pode mexer no carro! A gente tem que entrar na mansão, ó! Tem mais uma passagem secreta por aqui, ó! Eu já tenho muito dinheiro! Calma! Nesse lugar não tem dinheiro! Será que tem aqui? O que é isso que eu acabei de encontrar? Olha só! É um regador! Pra que que serve esse regador aqui? Deixa eu pegar! Eu vou descobrir! Será que é pros empregados da casa aguarem as plantas? Eu acho que não! Eu acho que não, gente! Eu acho que não é por isso! Bom, tudo bem! Vamos ver pra o que que serve! Aqui tem uma planta! Usei o regador! E agora, o que eu farei? Nossa! Tá pedindo! Pra eu subir ali! Formou uma passagem! Uma escadinha de planta! Pra eu finalmente entrar na mansão! E eu tô aqui dentro! Eu tô aqui dentro! Esse é o meu momento! De ficar rica! Rica! Ok! Mais dinheiro! Uhul! Você entrou na mansão! Agora, você tem que encontrar um card, um cartão pra passar aí na passagem secreta! Pra você conseguir o que você quer! Então é isso que eu vou fazer, gente! É isso mesmo que eu vou fazer! Vou derrubar isso aqui no chão! Consegui um cartão! Pra que que serve? Eu não sei! Vou entrar aqui! Nem vou ficar atrás do dinheiro! Porque deve ter muito mais dinheiro usando esse cartão! Tá! Eu usei! O que que vai acontecer? Olha! Abriu uma passagem! Será que tem muito dinheiro lá embaixo? Eu não sei! Eu sei que eu preciso correr! Eu vou correr! Cheguei! Uau! Esse cara é tão rico! Mas tão rico que tem uma passagem secreta cheia de lava na casa dele! É exatamente lotado de lava! Tá! Não posso cair! Eu não posso cair! Eu tenho que ter muita concentração! Tudo bem! Eu vou pular! E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar por aqui sem cair! Eu vou esperar minha amiguinha passar pra ver como que faz! Pulei! Pulei também! Beleza! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Eu quero ver como que faz! Eu nunca roubei uma mansão antes! É a minha primeira vez! Olha! Meu cabelo! Tá terra desarrumada aqui! De tanto nervoso que eu tô passando! Pelo menos eu já tenho um dinheirinho, né? Ai! Deixa eu descansar um pouco! Deixa eu descansar um pouco! Ai! Meu cabelo continuou feio! Vou deixar pra frente a minha franja! É um disfarce! Pra ninguém saber que sou eu! Pronto! Tô disfarçada! Sou uma nova pessoa! E ela não passa! Eu vou ter que ir sozinha! Quanto mais rápido eu for, mais rápido eu passo! Passei! Oh! Finalmente! Finalmente eu passei! E agora? Olha! Tem um senhor milionário bem ali! Tem uma escultura dele! E ele tem cara de bravo! Olha só esses dentes que ele tem! Oh! Acho que ele está querendo dizer! Eu acho bom! Ninguém roubar o meu dinheiro! Mas eu estou aqui! Eu estou aqui pronta para ser milionária! Então tudo bem! Vamos passando! O que temos que fazer agora? O que temos que fazer agora? A minha voz está indo até embora! A minha voz se foi! Cheguei! Cheguei num túnel aqui! Tipo o Mario, gente! Tipo aquele joguinho do Mario! Passei pelos canos e mudei de direção! Nossa! Esse lugar é muito quente, gente! Me deu até uma gripe! Vou apertar esse botão! Pra que serve? Ah, legal! Gostei! Gostei! Ah! Eu morri! Será que eu tenho que voltar desde o começo agora? Será que eu tenho que voltar desde o começo? Ai, por favor! Ai, não! Graças a Deus! Não precisei! Eu achei que eu tinha que voltar lá do início! Eu tenho que passar mais rápido então! Eu não posso brincar em serviço! Nossa! Deu tempo! Deu tempo! Agora eu pulo aqui e o que eu faço? Passo rápido de novo! Muito rápido! Muito rápido! Nem de pensar! E eu caí! Tudo bem! Eu acho que eu não sou uma ótima ladra não, gente! Eu acho que eu não sei roubar a mansão! Tudo bem! De novo! Eu não vou desistir! Porque eu já tô com 200 reais já! 200 reais é bom dinheiro! Eu tinha zero! Eu tinha zero! Eu tô quase milionária já! Tô quase milionária! Pra mim é muito dinheiro! Vai dar tempo! Vai dar tempo! Vai dar tempo! Deu! Finalmente! E agora? O que eu faço? Eu uso essa alavanquinha! E eu vou abrir a boca do milionário! A bocona dele vai ser aberta agora! Então abriu! Abriu a bocona dele! Pegar dinheiro aqui que eu não posso perder o dinheiro! Então tudo bem! Tudo bem! Entrei! Entrei! Nossa! Eu acho que eu vou ter que gastar meu dinheiro pra comprar um poder aqui de super velocidade pra passar nessas armadilhas! É isso mesmo que eu vou fazer! Comprei! Agora eu só tenho 10 reais, mas eu tô super rápida! E se eu tô super rápida é sinal que eu posso passar direto daqui! Pra onde que eu tô indo? Que lugar é esse? Que lugar é esse, gente? E agora? O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Ah! 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 Corre, papile! Não vai dar! Não vai dar! Não vai dar! Ai, deu! Finalmente! Finalmente! Ai, que cansaço que me deu isso! Que cansaço que me deu isso! Virou uma montanha russa aqui agora! Parece que eu tô dentro do Minecraft! Sim, tô indo, gente! Só vamos! Só vamos ficar milionário! Tamo indo no caminho da riqueza! É nóis! Ó, o carrinho até ficou de ponta cabeça aqui, ó! Várias manobras no carrinho da mansão! Chegamos! Chegamos em um lugar um pouco difícil! Olha só! É uma mina de ouro do senhor milionário! Por isso que ele é tão rico e eu caí! Ai, aonde que eu tenho que ficar depois que eu caio? Porque não tem checkpoint aqui! Ai, no mesmo lugar! Ainda bem! Então vamos esperar! Vamos pular! Nós fomos agora! E aí, o que eu faço? Eu não posso sair daqui! Eu já entendi! Eu tenho que pular ali! Vai ser impossível! Vai ser claramente impossível fazer isso! Sem condições! Eu acho que chegou ao fim da minha jornada! Mas eu vou tentar de novo! Não! O que eu tenho que fazer aqui, gente? Eu preciso de moedas, eu acho! Eu preciso de moedas! Eu preciso de moedas pra comprar um negócio ali, ó! Ai, eu tô com medo! Eu precisava disso aqui, ó! Super Jump! Como faz pra comprar o Super Jump? É 300 Robux, gente? Eu não sei! Eu acho que eu vou comprar! Tá! Eu tenho o Super Jump agora! Porque eu sou pobre do jogo, mas na vida real eu tenho Robux! Brincadeira, gente! Brincadeira! Não funcionou do mesmo jeito! Eu podia estar mais rica do que eu tô agora, gente! Porque eu gastei dinheiro! Tudo bem! Vamos usar o Jump aqui! Eu nem sei pra que serve! Eu só sei que eu tô pulando! Isso serve pra pular das coisas! Mas eu morri! O que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Ai, é so difícil! Eu tô falando até em inglês aqui porque é muito difícil! Eu já sei! Eu acho que eu vou tentar fazer uma coisa, ó! Calma! Muita calma nessa hora! Você tem que me ajudar! A gente vai vir aqui... A gente vai pular aqui numa boa! Sem usar o Super Jump! Falei errado! A gente não vai usar o Super Jump! Vai pular normal! E depois a gente vai tentar ultrapassar... Com o Super Jump! Entenderam? Não, né? Mas vocês vão entender já já! Vocês vão entender já já o que eu tô querendo dizer pra vocês! Não dá! Eu tô brava! Eu tô brava, gente! Eu tô muito brava! Tá triste! A minha missão de ser super rica está indo por água abaixo! O que eu faço? Eu choro, né? Eu choro! Tudo bem! De novo! De novo! De novo! Tá, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Não serve pra nada esse Super Jump! Não serve pra nada! Isso me deixou nervosa! Isso me deixou nervosa! Nervosíssima! Não, gente! Tem condições! Acabei de descobrir uma coisa! Que eu não deveria ter roubado aqui a mansão, tá? Que eu... Que eu tô errada! Que rolar é muito feio! Eu não posso ser uma ladra! Eu não posso ser uma ladra, infelizmente! Mas eu ganhei o dinheiro, né? Eu troquei de roupa! E quem sabe, né? Continuando a trabalhar, eu consigo ficar bilionária! Porque, assim... Roubar a mansão não foi uma boa ideia! E eu faço isso na casa de vocês, ó! O único jeito de ganhar dinheiro é trabalhando, gente! Quando vocês forem grandes, nunca roubem nada de lugar nenhum, hein? Isso aqui foi só um jogo! Pelo amor de Deus! É isso, gente! Um beijo! Uma boa volta das aulas pra vocês! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau!